Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje é mais um episódio de Segredos do Chicken Guns Mas beleza gente, tô aqui com o Jacks Azul né, e ok, vou vir aqui no mapa Big Farm Mas ok gente, tô aqui com o Jacks Azul e bora ver a reação das pessoas aqui no jogo com o Jacks Azul Beleza, hum, toma, beleza, vamos ver lá se tem um fight com o Jacks Azul né, que é o Jacks Secreto Né, e bora ver a reação das pessoas com esse Jacks, porque tem gente que ainda não conhece os Jacks Coloridos Ok, 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 tome Ok Meu Deus do céu, vai ter muito difícil, tá muito difícil, tá muito difícil, nossa quase, como que eu não morri cara Tá, agora eu morri Tá, não parece que as pessoas estão tendo uma grande reação com o Jacks Azul secreto né Mas, mas ok, 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 ok Tá, toma essa Errei, errei, errei em, truque Ah não, morri vem, morri, 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 morri Beleza Toma, pá Vem o Sussos gringo aqui, não ta tendo reação com o Jacks Secreto né Esse Jacks aqui, peraí Ó, dá pra ver melhor o Jacks agora ó Ó, olha o Jax Jax azul, azul Azul, azul, azul Uhum Ok, ok, ok Ali tem um cara Nossa, esse cara com bazuca tá difícil, viu? Vou ter que pegar Vou ter que apelar pra arma roxa Que é verde pra mim Uhum Ok, ok, ok Tô querendo me quicar, mano, por quê? Só porque eu peguei a arma roxa Peraí Tu, 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 tu Ou só porque acham que eu sou hack Porque tem esse Jax secreto azul Não sei Beleza? Jax azul, Jax azul, Jax azul Beleza? Uhum Azul aqui Não Uhum Ok, ok, ok Mas tá difícil Tome Beleza, pouca gente tá tendo reação com o meu Jax azul E tão dando mais reação pro cara azul normal Então já vou sair dessa partida Vamos ir pros BR Vamos ver a reação dos BR com esse Jax azul Uhum Como que eu morri? Pra uma Pra um lança chamas Mas ok, ok Vamos aqui pro service BR pra ver a reação das pessoas Com o Jax azul Vamos nesse BR Skabadei 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 Eu vou mandar um oi aqui Bora ver a reação das pessoas Com o meu Jax azul Azul, 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 azul Uhum Aqui, aqui, ok, gente Deixa eu pegar a reninha aqui Uhum Ó, ninguém parece que tá tendo reação com o Jax azul Será que eles conhecem esse segredo? Bom, os BR sempre conhecem primeiro os segredos, né? Uhum Mas ok Tu, 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 tu Eu tô caindo Beleza, mas bora voltar aqui, né? Uhum Aqui, ok, ok Ahm Tem uns caras aqui Será que eu pego Uma lanterna e fico apontando no olho deles? Tipo assim, ó Vou ficar fazendo isso Até eles me matarem Vou ficar fazendo isso Meu Deus do céu Oi, tudo bem? Moço, o que é isso? Socorro, gente Socorro Socorro, gente Tá acontecendo muitos bugs Muitos bugs Help, helps, helps Help, helps, helps Gente, socorro Tá acontecendo muito bug, muito bug, muito bug Muito bug, muito bug, muito bug Mano, o que que tá acontecendo? Nossa Oh, meu Deus Soio, soio Agora eu vou esfumar um monte de casa aqui Só pra isso Só pra isso Eu vou sorprender, ó Vai do céu O que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá acontecendo? Muito bug Ok, 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 ok Consegui sobreviver Consegui sobreviver E agora? Como é que eu vou subir aqui? Como que eu vou subir aqui? Ah não, mano Tô preso de novo Ninguém mandou roubar a minha TV Desbuga Mano, o que que acabou de acontecer? Ah não, peraí E agora? Onde é que eu tô, meu mano? Deixa eu pegar uma bomba aqui Pra eu me matar Peraí Não precisa mais Mas ok Tá, então os caras aqui Eles não tão parecendo ter reação Acho que eles já conhecem O segredo E por que que não dá pra jogar Minhas bombas fora? Ah tá, só Deu agora Deu agora Deu agora Aí Tão querendo quicar os caras aqui Ah, mas ele saiu do jogo Tá bom, né? I'm back Como assim, I'm back? Or, 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 Freddy Fazbear Como assim, I'm back? Como assim, I'm back? Como assim, amigo, I'm back? Or, or, Freddy Fazbear Or, or, Freddy Fazbear Or, or Tu, 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 tutu. Go! Go, go. Tu, tu, ti, ti, tu, ti, ti, tu, ti, tu, ti, ti, tu, ti. Tá Thursday que esse cara é hack. Né. Aí, ó Consegui virar amigo do Hark Agora eu vou voar, sair daqui Ok, beleza, gente Tamo aqui no mapa Acho que todos aqui no mapa conhecem o segredo dos Jax coloridos É Todos aqui no mapa conhecem o segredo dos Jax coloridos Meu Deus do céu, tá muito louco esse mapa Oi, vou mandar um oi aqui no chat Olha a bomba Beleza, todo mundo aqui no mapa conhece o Jax secreto Porque não estão tendo reações Reações, reações Beleza, agora eu vim aqui É, gente, acho que já conhecem o Jax azul, vermelho e verde secreto Porque hoje todo mundo conhece, né? Mas ok Beleza Ah não, não vai destruir, né? Ok, ok, ok É, ninguém tá tendo reação com o Jax colorido secreto Acho que já conhecem ele Qual TV man eu atiro? Ei, me mataram Ele pensa que foi o Dr. Robô que atirou nele Só que fui eu Bom, pelo menos o seu peito é um Jax colorido, né? Eu vou mandar um tiro nele, ó Fica olhando Fingi que não fiz nada Fingi que não fiz nada Por que eu não consigo mais se andar? Gente, por que eu não consigo mais se andar? Mas beleza, gente Eu vou acabando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal E... Falo E... Fui, fui, fui Fui, fui, fui Like, 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 like Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal Like